Alô minha galera, beleza? Passando aqui pra Parabenizar todos vocês Que fazem parte da Fanfarra Cultural de Pujuca Fanfarra essa aqui é muito importante Para o nosso município E que tá aniversariando Completando o que? 23 anos de aniversário 23 anos de idade 23 anos de vitória 23 anos de garra 23 anos de superação É isso aí Chegamos aqui Ao longo desse caminho Com muita luta Com muita garra De muitos alunos Da diretoria Dos instrutores todos E graças a Deus Chegamos a essa pandemia E até o momento Agradecemos ao nosso Senhor Deus Por nos ter livrado Dessa doença maldita Também quero dizer para todos vocês Que vocês cuidem Da vida de vocês Se preservem Porque o inimigo é invisível Ok? E para festejar Esses 23 anos Eu fiz uma pequena homenagem A todos vocês Que fazem parte dessa grande banda Parabéns cultural Parabéns componentes Parabéns estrutores Ok? Um forte abraço Em todos vocês Que Deus o abençoe Música 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 E eu Roberto Santana Ex-aluno da Foflada Cultural De hoje A Frente da Corporação Como Regente Estrutora Musical Veio aqui parabenizar Né? Esta família Esta Guerreira Corporação Né? Onde aprendi muito Em 1998, quando eu comecei com 13 anos, hoje eu tenho 36, então já tenho praticamente 5 anos à frente como regente de estudo musical. Muita luta, muita batalha, vitórias, derrotas, mas sempre cabeça erguida e pés no chão. Me sinto muito desonjeado por fazer parte dessa corporação, onde me fez crescer, me deu início ao mundo da música, onde depois eu parti para a fila arcônica, aprendi teoria musical e hoje também agradeço muito por ser regente de estudo musical e estar à frente dessa maravilhosa corporação. Então, hoje eu venho aqui parabenizar a Cultural pelos seus 23 anos de existência, de muita luta, muita batalha, vitórias e glórias. Parabéns, Cultural! Sou feliz por fazer parte de você. Música 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 Alô turma da Fanfada Música 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 Abertura 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 Amém. 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 O que é que eu estou fazendo? Música 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 Música